A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL E aí? Como você vai fazer isso? Quer dizer... Você vai ver a luz e ver a luz? Sim. Olha aí, você. O que vai começar? O que é isso? 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 Muito obrigado. O que é isso? 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 Aqui são os dois. Ele é o Ren. Ele é assim que você fez a Ren. Ele vai te dar para a memória. Então, meu irmão. Shenmue 3 não vai virar, mas cada vez que eu vejo o final de isso, eu só... I'm like this, ahhh! You know, where's Ryo's bag? Did he leave it at the come-over guesthouse? I'm just going to go. Oh my God, I'm just going to go to the end of the game. You're ok, your brother. Ok. I'm sure... I'm going to go again. No, you won't, because there's not going to be a Shenmue 3! And this is even more enticing here, look at this. He's going to go there! 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 Okay. Obrigado.